Se liga na sinfonia da XT E aí gurizada, como que estão vocês? É, nós estamos meio bosta A chuva fodeu com a nossa brincadeira ali na pista, no aeroporto E não vai dar pra dar uma brincadinha lá Agora a gente tá indo lá pra casa do Ila Ajeitar as coisas pro churrasco mais tarde, né? Fazer o quê? Os caras vêm lá de Campo Grande pra dar um rolê com a gente E traz chuva Nossa, tá parecendo uma batedeira no covins aqui Tá parecendo uma batedeira no covins aqui O cara vai parar aqui, velho Chuvinha quebrou nosso galho Falou gurizada Então Eita, pô Tá descendo esse carro aqui, ó Tudo sujo Falou gurizada Então até o próximo vídeo Valeu, fui Curtiu a sinfonia aí Tchau